Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Bora fazer o evento sazonal aqui, mas como eu tô moído, acordei cedo, vou tomar overclock aqui ó. E eu enchi full copy, que eu vou tomar duas doses logo de uma vez. No máximo três doses por dia, tá bom? Eu gosto de tomar duas doses de uma vez aí, eu acho que dá um gás massa, sabe? Eu já fico o dia inteiro naquele picão. Ai, é massa, né Ala? O que que tem no Super 7 lá, né? Só tem lixo, né? Oi, obrigado! Hoje tem esse carro, um Buick, cara. Olha, hoje a gente vai pegar a Tributo, né? Eu acho que vai dar pra gente pegar também a GTO, hein? Vamos ver o que que tem de fácil logo pra gente fazer aqui, mano. Hoje não tem placa não? Área de velocidade? Ah, tem aqui ó, tem uma área de drift aqui ó. Vamos fazer essa área de drift? Tem que ser com o monstro do Rally S1? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Em 400 metros, você chegará ao destino. Ih, rapaz, não vai dar não. Ah, o carro morreu, velho. Você chegou ao destino. Deu, 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 deu. Esse aqui é o Rung RS 200. A turnagem tá compartilhada desse carro e de todos os outros que aparecer aqui no evento. Aquele Buick lá é meta, classe A, Rally, então vale a pena pegar. Qual que é o próximo aqui que é fácil? A gente tem aqui um desbravador. Temos aqui um desbravador aqui ó. Tem que ser com um Renault classe B. Ah, nós temos esse Renault. Tem árvore demais aqui, velho. Árvore casas e... Olha. Pô, aí é brabo, viu? Tem uma estrada aqui do outro lado. Descendo aqui, ó. Mas é árvore pra caramba, velho. Tinha que tá aí bem naquela estrada que tá ali, ó. Ah, aqui dá, aqui dá, aqui dá, ó. Ah, meu, é. Quando não é árvore, é rio. Ah, aqui vai, hein, pai. Ih, mas 20 segundos? 500 metros? Tem que ser menos de 20, né? Ah, não deu não. Uai, deu certo. Achava que era menos de 20. Esse aqui é o Renault 5 Turbo 1980. A turnagem está compartilhada. Vamos ver o próximo aqui, o que é que tem aqui? Ah, vamos fazer aqui as corridas. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. Nossa, velho. Classe B, D. Bora entrar aí. São três eventos, né? Eu só dou exemplo de um. Bora entrar no evento aí, ó, do Fusquinha. Tá quase acabando minha overclock. Tá compartilhada aí a tonagem do Fusquinha aí, Baja. Vamos lá. Ai, ai. Eu vou reduzir a quantidade de overclock, porque o pessoal fala que eu fico muito concentrado na corrida. Mas ontem eu ganhei as corridas do Gran Turismo lá, velho. E eu não estava virando volta rápida, não. Mas eu estava constante. E os pro players lá com as voltas rápidas, né? Os caras não estavam constantes. O que é que foi? O que é que vocês estão falando aí? Ah, tá. Ai, ai. Deixa eu ir aqui. O Luca disse que terminou. Tomou overclock e fez a prova dele de... Fez o TCC em duas horas. Ai. Você tá... Tá... Brabão, né? Demais da conta aí. Duas horas? Duas horas? Uhum. Tá doida, hein? Pois eu quero saber a nota que ele levou, hein? Eu gosto de tomar só duas doses durante o dia. Aí eu fico o dia inteiro de boa. É bom pra fazer vídeo, velho. Pra fazer vídeo. Porque você fica mais concentrado no que você tá falando, né? Eu gosto. Ah... Ah, Urias. Naquele pique. Naquele pique. Oi, Godoff. Beleza? É bom que você não perde a linha, né? Você tá ali falando, falando, falando. Aí você não fica... Ah, é... Ou esquece do que você ia falar. É muito bom. Muito bom, muito bom. Esse mês eu bati a meta de 10 venda. Eu acho que eu vou ganhar mais overclock, hein? Só vamos. Bora, Fusca. Eu vou fazer umas corridas com a galera. Com um carrinho desse aqui, ó. Vou fazer umas corridinhas aí. Pegar umas corridas de rali. Fazer uns modelos desse aqui e tal. Fazer uns running aí que ninguém anda, né? E criar uns eventos aí de rali com a galera. Pra nós dar uma diferenciada. Nas corridas de rali na chuva. Ou na tempestade. Eu tô vendo que o pessoal não tá muito animado com o modo online do Forza, hein? É bom os desenvolvedor colocar a barba de molho. Porque o pessoal não tá... E o TDU adiou o lançamento, né? E não vai ter... É... Test Drive para plataformas... É... Antigas, entre aspas, né? Xbox One, Playstation 4. Não vai ter o novo Test Drive. Foi adiado, mas não falou a data, né? Vamos ver aqui. Tem outra corrida aqui agora, né? A gente terminou aquela lá. Vamos fazer essa aqui. É classe baixa. Quer ver? Classe C. Tem que ser Toyota classe C. Vamos lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui, ó. Tá compartilhado o GT86 aí. Eu fiquei... Eu lembrei dos professores da academia, cara. Ô povo incompetente. Aqui tá um frio bão. O professor da academia. Ah, mas pra que que serve o whey? Ah, mas pra que que serve a creatina? O que diabo é isso, rapaz? Ih... Ah, mas o professor de academia não é nutricionista. Isso é nem eu. A whey é um... O whey é um complemento que você adiciona na sua alimentação pra ajudar no ganho de massa muscular, massa magra. Entendeu? Por exemplo, como você... Você não é um cara... Você é um cara que quer ter resultado rápido na academia, né? Você quer ter ganho de massa muscular. E talvez a comida que você come durante o dia, ela não te dá a quantidade de proteína necessária pra você desenvolver. Entendeu? Por que que existe aquelas... Como é que é o nome? Aquelas vitaminas de A a Z. Por que que existe elas? Porque o cara... Nem sempre o cara todo dia ele come uma maçã. Ele come aquela salada que contém várias vitaminas, sais e minerais. Entendeu? Aí ele vai lá e compra. Inclusive eu esqueci de tomar, né? Eu vou tomar agora, depois dessa corrida. Isso é um suplemento, né? A overclock também é um suplemento alimentar. Porque contém várias vitaminas B. Colina, que é bom pra memória e tal. Para a saúde do cérebro. Do cérebro. Eu achava que era cérebro. Compre agora, Cami Oliveira. Tire esse cartão de crédito do bolso. E me marque no Instagram. Ai, ai. Não, mas realmente eu fui comparar. Nossa, eu fui comparar. Lá no site da overclock. No site da overclock você encontra a tabela nutricional dele. E você pode comparar com outros produtos. Suplementos alimentares que vende na sua academia. E você vai ver que você está comprando suco. No lugar de vitaminas e sais e minerais. Ih, olha lá, olha lá. Alan Deligne Gustavo contribuiu com 10-bit. Quem tem boca fala o que quer. Acredita quem é bobo. Que que ali é? Mentiroso. Que que ali é? Mentiroso. Que que ali é? Mentiroso. Você é a música? Cacaca, brincadeira, pô. Será que Suliva não ensina os funcionários dele o básico da academia, não? Que mancada em Suliva. Vou comprar um overclock também pra ver se me dou bem com ela. Se der certo, vou comprar a 3 de uma vez pra durar meses. Ah, é bom. Eu tô tomando duas doses aí durante o dia. Já bota a lapada durante o dia. É bom pra fazer vídeo, velho. É bom pra fazer vídeo. Eu erro menos. Eu erro menos. Ai. Ai, meu Deus. Menas. É massa. Eu adoro quando o povo fala menos. Não, aqui é só supraneto, Caminho. Lógico. Oxi. Rapaz, quantas gramas de proteína tem num peito de frango? Ai, você compara. Pra mim que treino na academia, eu tenho que consumir no mínimo 60 gramas de proteína. Então, é... Eu tenho que... Além de me alimentar, eu tenho que tomar um wheyzinho, que é uma delícia. Não é mesmo? Pois é. Um franguinho, um peitinho de frango frito. Com aquele tempero brabo. É bom, né? Nossa, é uma delícia. DGH, rapaz. Sai fora DGH aí. Dê mil e livra. Urias. Vamos ver o próximo evento aqui, ó. A última corrida aqui. Corrida classe C de Buí. Bora entrar aqui no evento. O Buí que tá compartilhado a tunagem. Oi, Lipe. Salve. Muito obrigado, viu, Caio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bora, Buí que, bora, Buí que. Pô, deveria ter feito aquele ali também, um antigo. Bora, 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 bora. Rapaz, eu gosto. Nossa, se eu saio sem relógio, eu fico agoniado. Nossa, eu fui lá no shopping e esqueci de comprar um fone de ouvido. Meu fone de ouvido sumiu. Ah, pelo amor de Deus, meu irmão. E esse break test aí? Tá funcionando o freio? Pelo amor de Deus, né? Eita. Pronto. Descontei na pessoa errada. Corrida de Buí que. Corrida de Buí que. Esse Buí que aqui é lenda, né? Tem um filme que eu esqueci o nome. É... Que tem esse Buí que, velho. Os caras correndo... É de uns... Eu não sei se os caras eram polícia. Faz a boa aí, libera. Ô, ô, senhora, ele já não sei nem como é que libera mais. Sala aí, mister. O que tem no Super 7 é um Buí que. Um Buí que. Ô, obrigado aí. Muito obrigado, Jason, pelos beats. Ela vai descer, ela vai sentar comigo e bater. Ah, muito obrigado. Vamos bater. Vamos bater. Já nasceu os 4? Ah, também, né? Ela vai subir, ela vai descer. Muito obrigado, Jason. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Essa música já tem uns 10 anos. Vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Eu não sei, não. Viste minha. Essa aí é das antigas. Viste minha, amor. Buí que... Ô, meu Deus. Viste minha, amor. Eu fico olhando o chat. Piscininha. Ai, ai. Esse Mbappé tem tempo, né? Tem muito tempo. Ó, já ganhamos a Ferrari, né? Deixa eu ver o que tem na loja do Fusatouco. Eu nem olhei. Ah, tem o Manx e o Hunig ali, V2. É o V2, será? Eu acho que é. Vamos ver o próximo evento aqui agora. Tem aqui, ó. Tirar uma foto. Fotografo qualquer caminhão perto da Atlantis de Tula. Deve ser lá no sarcófago de Machu Picchu, não é mesmo? Que aqui é a região de Machu Picchu, não é mesmo? Vamos entrar aqui, ó. Rapaz, tem muitas pirâmides aqui, né? E sarcófagos. Aê, garoto. Pronto. A gente ganhou aqui a Ferrari 599. GTO. Bora entrar nessa corrida online aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, Mike Brown, se eu coloco pra largar em último. Pô, Mike Brown. Segura essa bomba aí, meu irmão. Olha, 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 olha o doido, olha o doido. Olha o doido, olha o doido. Vou compartilhar esse carro. A aceleração dele tá melhor. Barra estabilizadora tá mais estável. Melhorou pra entrar na curva. Olha o cara puxando o freio de mão. Puxando o freio de mão. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Corrida de jaguares. Jaguases, né? Bora, bora, bora. Ó, o cara chamou o carro na parede ali, hein. O meu tá virando mais, cara da barra estabilizadora. Jaguases. Dois jaguases. Querem saber, o meu tá mais rápido. Nossa, é a corrida que eu ganhei ontem no Gran Turismo, velho. Ó, larguei o último, velho. Ontem eu ganhei uma corrida de dois caras violentos no Gran Turismo, mano. O Antônio, o Argentino. E o outro cara lá. O orgulho dos caras que andam bem pra caramba, fez eles perderem. Eu vou fazer, eu salvei o replay? Salvei o replay sem querer, né? A propósito, o modo de análise de volta rápida no Gran Turismo não é bom igual o do Forza, não. Forza Motorsport. Forza Motorsport é melhor pra você analisar. Opa, valeu aí, hein. Pra você analisar a volta rápida de alguém. É muito melhor. Ó aí, Biel. Ganhei sem RWD, viu? Desumilde. Bora, bora, bora. Não, ontem foi sorte, viu? Que os caras... Os caras... Os caras viram a volta rápida, mas eles não são constantes. Tanto é que eu virei a melhor volta, né? Aí eu dei sorte no final. Foi boa a corrida. Vamos fazer agora o Forza Tom? A gente tem que dirigir... Eu acho que é o Manx esse carro? É o Manx. A gente tem que ter o Manx. Vamos pegar ele. É esse carro aqui, hein. Esse eu tô com a edição Forza. Esse aqui, ó. Tá com o pneu top, hein. Vencem o evento da trilha de Baja, Califórnia. Aqui, ó. Trilha de Baja, Califórnia. Nossa, velho. Vamos lá, né? Vamos lá. Nossa, eu não compartilhei... Eu acho que eu compartilhei a Flávia de Jaguar, não? Eu vou olhar lá agora, depois dessa corrida aqui. Vou compartilhar. Nossa, o carrinho é esperto, hein. Cadê a sombra do cara? Esse carro aqui vai dar mais FPS, hein. Pra quem for jogar aí, corrida online com ele. Esse aqui vai dar FPS, porque ele não tem sombra. A sombra como é FPS danado, né? Ai, ai. Nossa, eu vou compartilhar o Jaguar lá do evento online, tá? Vou compartilhar esse aqui também. Esse aqui é o Edição Forza, tá? Todo mundo deve ter um desse aqui, hein. E a cambagem dele é louca, né? Cambagem porra ali. Bora, bora. Ainda bem que ele é espertinho, porque se fosse aquele carro lento... Nossa, ia ser chato, né? O Forza lança um desafio aí. Passa 300km com seu Manx. Aí eu vou ficar chateado. E é isso, será que tá chegando já o... Os bastidores do Forza Horizon 5, que nem tem no Horizon 4? Eu acho que já tá quase na hora, hein. Da hora os bastidores. Vamos, 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 bichinho. Gostei da estabilidade do bicho, hein. Bravo, brabo. Rapaz, esse carrinho é bom, hein. No Horizon 4, ele é brabo na classe B, né? Vamos, vamos, vamos. Grudado, ele. Grudado. Edição Forza. Top, top. Qual que é o próximo aqui agora? Ganhe três habilidades de Canguru. Ah, beleza. Vamos ver, aqui dá. Nas dunas, gente. Aqui nas dunas blancas, dá pra fazer Canguru aqui, ó. Habilidade do Canguru. Tem que ficar pulando em sequência, né, pra fazer a habilidade do Canguru, ó. Pelo menos três saltos. Aí, ó. É só ir lá nas dunas blancas, dá pra fazer de boa. Agora é... Ganhe duas estrelas no radar de velocidade da tempestade de areia. Aqui, ó, radar de velocidade da tempestade de areia, tá? Tá bem aqui, ó. Perto da dunas blancas, onde a gente tem que fazer os saltos. Duas estrelas, né? Duas estrelas é quanto de velocidade? 160. Ah, não. É de boa com esse carro. Vamos começar daqui. 170 dá, né? A tonagem desse aqui tá compartilhada, hein? Aí, ó. Completou, completou. Falta três pontos. Quem vai me dar três pontos? Ó, agora vamos fazer aqui o Event Lab, né? Corrida S2. Bora entrar aqui nesse Event Lab. Mano, ó. Tem essa pancada de carro aqui, ó. Apolo. Esse carro aqui não tá andando bem aqui no jogo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Essa Ferrari aqui é muito boa de manobra. Ó, Koenigsegg CCGT. Brabíssimo de manobra. Esse aqui, brabão de manobra também, velho. Eu vou dizer CGT, mas esse aqui é ótimo também, viu? Vamos aqui. Vamos lá. Se esse evento aqui for muito grande, eu já vou adiantar pra galera, né? Cinco voltas. Cinco voltas, hein? Vamos ver o tamanho dessa pista aqui. Qualquer coisa, nós já adianta só uma volta pra galera. Pelo menos não é aquela coisa... O último evento, né? Que o carro ficava andando lento. Nossa, que trem paia era aquilo, hein? Que trem paia. Bora, vira aqui. Vamos lá. É, a pista é legalzinha, né? Brab é essas cinco voltas. Bora, 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 bora. Eita, eita, eita. Que milagre esse event lab que deu pra colocar boot. Só tá melhorando, hein? Tá deixando mais... Deixando a event lab mais otimizado, né? Mano, pista grande, hein? Pô, cinco voltas, velho. Demais, hein? Cinco voltas é demais pra uma pista desse tamanho aqui, velho. Tinha que ser três voltas. Mal traçado é da hora, hein? Gostei, velho. Gostei da pista. Se botasse no online aí, não seria ruim, não, né? É, não. Duas altas aqui era o suficiente, né? Uai, tá bugado. Deu quatro voltas. Forza, né? Forza Horizon 5, né? Ó, pegamos aqui a Mercedes, beleza? Terminamos aqui o evento sazonal. Show de bola. Não esqueçam de comprar o overclock com o meu link. Cupom na descrição. Mais tarde nós vamos fazer a tunagem desse carro aqui. Tchau.